Olha que curioso, gente. Eu estava aqui olhando enquanto vocês falavam a página do site G1 da Globo. Não precisa verem como é a imprensa brasileira. Aí você pega aqui a manchete. Nove pessoas... Ah, não estou compartilhando. Deixa eu compartilhar primeiro para vocês acompanharem aqui. Nove pessoas da mesma família morrem no Líbano durante ataques entre Israel e Hezbollah. Ao que você sabe, Israel que está assassinando, está massacrando. Mas enfim. Aí você chega aqui, bombardeios no Líbano fazem segunda vítima brasileira. Não tem um assassino. E a terceira matéria que me parece chocante é isso aqui. O que é o Líbano? É o berço da Esfira e do Kibe. Pois é. É inacreditável. Quer dizer, o Líbano está sendo reduzido ao berço da Esfira e do Kibe. Diga lá, Zé. Isso é uma desqualificação total. Nós observamos já de ontem, no auge daqueles ataques, e depois dos apelos feitos na reunião do Conselho de Segurança pelo cessa-fogo, o enfoque da Globo foi o seguinte. Israel e Hezbollah se negam ou negam a atender o apelo da comunidade internacional pelo cessa-fogo. A declaração mais refática e, na prática, também, as ações efetivas, contrárias ao cessa-fogo, vem exatamente do Hezbollah. O Hezbollah está desenvolvendo a animação defensiva, porque o país está sob ataque, a população está sob ataque, e ele próprio, como movimento político, está sob ataque. Então, há essa tentativa da mídia brasileira, naturalmente, fazendo copia e cola dos press-reliços que vêm do Pentágono, do Mossad, do Dacia, etc., há esse comportamento de equalizar os dois, como eles já fizeram também em relação ao genocídio lá em Gaza, sempre eles procuram equalizar ou colocar a culpa principal no ramaz, que eles chamam sempre de terrorista. E essa questão do Quim e da Esferra mostra o ridículo em que se transformou esse jornalismo fajuto dos ditos grandes meios de comunicação. a gente nos leva a crer que se um dia houver uma guerra no Brasil e matarem milhões, milhares de brasileiros, a Globo vai fazer assim, Brasil, berço da feijoada, entendo o que é esse país, diga lá, Lejane. É, vai falar sobre a culinária brasileira, mas interessante, aquela manchete que você leu, morrem. Mas morrem do quê? Matam. Quem matam? O sujeito é oculto, Léo. Então, não há um assassino por detrás dessa matança, desse... O discurso do Guterres na ONU foi interessante, que o Líbano não pode ser uma nova Gaza. Proporcionalmente, 700 mortes em três dias, nós temos que fazer a conta se isso significa 40 mil em 365 dias. Eu não fiz a regra de três básica. Mas são muitas mortes para três dias, 700 pessoas, e está aumentando. Acho que esse número 700 já está subestimado. Eu quero crer, que a pressão internacional... Eu acho que... Ontem eu estava dando no Boa Noite, uma escala de 0 a 10. Eu estou colocando aí de 6 para 7 a possibilidade da invasão mesmo terrestre. Eu estou hoje recuando um pouco. Já voltei para 5. Por quê? Porque eu acho que pode ser que essa pressão mesmo tenha influído e não teria clima no mundo hoje para uma ocupação territorial. É uma agressão. O grande sonho de Israel histórico é o Elete Israel, que é o grande Israel, a bandeira de Israel, todo mundo sabe. São aquelas duas faixas azuis com a estrela de Davi no meio. O que são essas duas faixas azuis? Pouca gente sabe. É o rio Nilo e o rio Eufrates no Iraque. Então, do Egito ao Iraque, tudo ali é Israel. Então, Jordânia, Palestina, Síria e parte do Iraque, tudo eles, o sonho deles é tomar tudo aquilo. Então, tomar o Líbano é um grande sonho sionista. Mas fazê-lo, neste momento, mesmo que sobre a suposta atitude positiva, entre aspas, de acabar com o Hezbollah, encontra grande resistência no mundo, porque é a violação da soberania de um país de manês, um país árabe. Então, acho que, neste momento, talvez, de fato, tenha dificuldade de ocorrer. Vamos ver o discurso de Netanyahu hoje na ONU. Importante, importante. E é importante também que haja demonstrações de repúdio, não é, Zé? Para esse evento de hoje. Eu acho que sim. E esse é um dos problemas. Aliás, o presidente da Palestina fez um discurso contundente ontem na ONU, o Mahmoud Abbas, e ele disse que isso é um problema de toda a comunidade internacional. Isso é a responsabilidade do mundo. E ele acaba também fazendo uma série de alusões críticas ao comportamento dessa chamada comunidade internacional. De fato, se não se erguer uma voz poderosa em um movimento extensivo, massivo, de protesto contra as arbitrariedades e a violência de Israel, tudo vai ficar assim. E o pior ainda, a situação vai se deteriorar, porque efetivamente a ação israelense debilita militarmente as forças da resistência. As outras forças da resistência que são entidades estatais como a Síria e o Irã não podem agir assim, simplesmente mandar os seus exércitos atacarem Israel porque medem a correlação de forças e não podem se expor a um risco de suas populações sofrerem massacres, seus países serem destruídos. Então, de fato, tais empaços só podem ser enfrentados com um movimento de massas mais elevado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto